Olá amigos, precisamos tomar muito cuidado quando queremos dar a nossa opinião quando ela não é procurada, corremos o risco de termos uma resposta que não esperávamos. Os amigos de Jó queriam salvá-lo, mas Jó nunca se sentia perdido, sua desgraça não era consequência dos erros seus, daí ele dá uma lição em seus amigos e fala, mostrem os erros que cometi, quem fala a verdade convence, mas a acusação de vocês prova nada. É amigos, como a gente tem a mania de aconselhar os outros sem o mínimo de conhecimento da circunstâncias que contribuíram para tal situação, não é mesmo? Eu aprendi em Jó 6 que devemos abrir os nossos corações para nos compadecer e a nossa boca para falar quando for pedido, amém? Eu te espero amanhã para a leitura de Jó 7, até lá!